Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu peço a toda a Nação Celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e de se inscrever aqui no nosso canal. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. E claro, só vai deixar o gostei o único torcedor do Brasil que é hexacampeão. Quem tem mais tem seis. E no Brasil, da Copa do Brasil, quem tem é só o Cruzeiro. Chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. A informação que surgiu ontem como uma grande bomba é de que tem um novo empresário, um bilionário no mercado nacional e internacional que estaria muito interessado em patrocinar o Cruzeiro. Quem seria ele? Estou falando de Alexandre Birman, senhor da Arezzo. Ele mostra interesse no novo projeto da Raposa. No ano passado, o grupo da Arezzo foi avaliado em cerca de 4,8 bilhões de reais, segundo o site Informoney. A informação é da Rádio Tatiaia. E nem foi difícil a Rádio Tatiaia fazer essa apuração, até porque o próprio empresário, no seu Instagram, publicou lá nos stories falando sobre a sua empolgação. Eu vou até colocar aqui as palavras dele nos seus stories. Como um bom mineiro cruzeirense doente que viu o Ronaldo nos anos 90 brilhando no Mineirão, essa notícia me deixou muito feliz e com vontade de fazer parte deste sonho. Parabéns a XP Investimentos. Parabéns ao Ronaldo. Parabéns a isso. Ele foi lá e se pronunciou sobre esta situação. Agora, ele falou que é cruzeirense doente. Ah, galera, vamos lá. Ele só se apresentou depois da chegada do Ronaldo. Quem é que ouviu falar deste cara querer patrocinar o Cruzeiro enquanto o Ronaldo não estava aqui? Enquanto o Cruzeiro estava necessitando, respirando por aparelhos, próximo do fim, o único que apareceu para colocar dinheiro na casa, para salvar o Cruzeiro, foi o Pedro Lourenço. Esse aí é cruzeirense apaixonado. Esse aí é o único, o único que é louco pelo Cruzeiro. Ronaldo pode ser cruzeirense, esse aí pode ser cruzeirense, mas o único doente pelo Cruzeiro é o Pedro Lourenço, que esteve nas arquibancadas com a torcida do Cruzeiro, esteve colocando dinheiro e sempre se dispôs a ajudar. O Pedro não vai ser nunca esquecido pela torcida do Cruzeiro, até porque se não fosse ele, provavelmente hoje, o Cruzeiro estaria no mínimo em uma terceira divisão do futebol brasileiro. Ele era doente por futebol. Se a Arezzo vier para o Cruzeiro, excelente, é um patrocínio bilionário, é um cara muito forte, deve colocar ali a marca dele em exposição na nova camisa do Cruzeiro, seria bacana demais. Agora, suas palavras de que sempre foi doente pelo Cruzeiro, teve uma condição do caramba, teve oportunidade de ajudar o nosso clube e nunca se pronunciou. Só depois que o Ronaldo apareceu, que ele veio a se interessar no projeto do Cruzeiro. Não estou triste, não estou feliz, porque se ele vier, vai ser muito bem-vindo. Mas, na minha opinião, o único mesmo que é doente pelo Cruzeiro e colocou a cara no jogo foi o Pedro Lourenço. Olha só, está rolando aí nos bastidores de que a Coca-Cola pode voltar a patrocinar o Cruzeiro. E eu vou explicar de onde é que saiu essa especulação. É simples. Um torcedor do Cruzeiro foi na publicação da Coca-Cola e falou Olha, você poderia voltar a patrocinar o Cruzeiro do Ronaldo. Quem é que se lembra, quando se fala em Ronaldo, coloca a camisa dele do Cruzeiro, vai se lembrar que antigamente a Coca-Cola patrocinava o Cruzeiro Esporte Clube. E para voltar a expor a marca da Coca-Cola, eles poderiam voltar a patrocinar o Cruzeiro porque o Ronaldo voltou para cá. E eu vou colocar aqui para vocês a resposta da Coca-Cola Brasil sobre esta situação. Olha só. Oi, Vitor, tudo bem? Anotamos a sua sugestão. Fique atento nos nossos canais oficiais para acompanhar as novidades. Ou seja, criou uma expectativa de que a Coca-Cola poderia patrocinar de novo o Cruzeiro. Coca-Cola que foi um patrocinador muito importante naquela época que o Ronaldo esteve por aqui. Tanto que era o patrocinador master do Cruzeiro Esporte Clube. E a sugestão foi anotada. Então pode ter certeza que a Coca-Cola gostaria de novo entreligar a sua marca ao Cruzeiro. E agora não só ao Cruzeiro, e também ao Ronaldo Fenômeno. Vamos aguardar e esperar, porque a Coca-Cola prometeu para ficar ali de olho no canal oficial de que alguma novidade sobre este assunto poderia acontecer. Seguinte, o jornalista Gustavo Cândido trouxe a informação de que o Cruzeiro tem realmente interesse na contratação do metacante Alisson, jogador que o Grêmio não vai emprestar e sim rescindir o seu contrato. Por isso, ele vai ficar livre no mercado para assinar com qualquer time que ele quiser. A informação deste jornalista é de que o Cruzeiro tem sim interesse na contratação deste jogador e que planeja fazer uma proposta em breve. O jogador teria que reduzir bastante seu salário para jogar no Clube Mineiro. Até porque, mesmo com a chegada do Ronaldo, eles não planejam sair gastando. Eles não planejam sair esbanjando dinheiro por todo o país. Nada disso. É pés no chão, muita batalha para conseguir recuperar o Cruzeiro. Foi um passo muito grande que a gente teve, mas tem que ter cautela em todas as contratações. E sobre o Alisson, galera, ele vai rescindir o contrato com o Grêmio. Mas a informação que eu tive é de que ele não vem para o Cruzeiro. Não há esta possibilidade. Mesmo que o Cruzeiro ofereça uma proposta para ele razoável, ali, de uns 200 mil mensais, ele não viria para a Toca da Raposa. Pelo simples motivo do São Paulo também querer ele. Tem o Santos, tem o Fluminense, mas o grande favorito é o São Paulo, que deve oferecer cerca de 500 mil reais para o Alisson jogar a primeira divisão. Então, não tenho dúvidas de que o destino do jogador vai ser o São Paulo. A não ser que o Fluminense e o Santos topem pagar mais por ele. O que eu duvido muito que aconteça. É informação de bastidores de que o São Paulo estaria próximo do Alisson. Então, descartaria completamente a possibilidade dele voltar para a Toca da Raposa. Mas sim, confirmo. Cruzeiro teve interesse, procurou, fez a sondagem para saber sobre esta possibilidade. O Alisson até se animou, mas depois aparece o interesse do São Paulo e dificulta qualquer tipo de negociação. Até porque São Paulo vai pagar uma grana boa pelo Alisson. Olha só, o jornalista Gustavo Cândido também trouxe a informação de que o Cruzeiro estaria próximo de acertar a contratação do Dentinho, o jogador que saiu do Shakhtar Donetsk no final da temporada e até agora está livre no mercado. Em vídeos anteriores, já falei sobre a situação do Dentinho, dos salários, já falei dos números dele que ele teve lá na Europa e que não foram números impressionantes. Porém, quando ele esteve no Corinthians, lá em 2013, ele jogava demais. E um ponto que vai pisar muito para a vinda do Dentinho ao futebol brasileiro é o Ronaldo. Isso mesmo, o Ronaldo Fenômeno é amigo particular do Dentinho e isso poderia sim motivá-lo a vir para o Cruzeiro. Olha só a informação do Gustavo. Dentinho gostou do que ouviu sobre a proposta do Cruzeiro. Quem está intermediando a negociação é o próprio Ronaldo, que é amigo do jogador. Dentinho viria para receber um dos maiores salários do elenco. Isso segundo o Gustavo Cândido, informação dele. E mais, tem outra informação também sobre o próprio Dentinho. Ele falou ontem, em entrevista à Sport TV, que tem uma proposta e ele deve anunciar com a família para decidir o melhor lugar. Ele vai sentar com a família e vai ver, tem uma proposta ali e tem outra proposta. Nós vamos decidir e nos próximos dias nós vamos anunciar qual vai ser o destino do jogador. Ele também disse que em 5 a 7 dias, que vai ser ou seja na próxima semana, ele deve decidir em que clube ele vai jogar. Vamos aguardar e esperar para saber qual vai ser a decisão do Dentinho. Lembrando, Ronaldo estaria intermediando estas negociações, já que é amigo pessoal do jogador. Acho interessante a vinda do Dentinho se for para uma aposta, se for um salário razoável. Se ele for para receber um salário absurdo, não deve nem sequer tentar a contratação do jogador. Até porque ele vai precisar provar para ele mesmo e para todo mundo que ele ainda pode atuar em alto nível. Um alto nível que ele perdeu há alguns anos atrás. Vamos aguardar e esperar para saber se este jogador vai ou não ser concretizado. A torcida tinha pensado que a situação do lateral esquerdo Danilo Avelar tinha dado a esfriada aqui na Toca da Raposa. Mas o próprio Gustavo Cândido atualizou a gente sobre a situação e ele falou que ele estaria próximo de um acerto e que desta vez até mesmo a duração deste contrato já teria sido decidido na última conversa. E de que Danilo Avelar estaria muito próximo de ser anunciado com dois anos de contrato. Uma informação que foi divulgada pelo jornalista Gustavo também. É um bom jornalista e ele trouxe essas três apurações para nós. Nós temos que aguardar e esperar para saber como é que vai caminhar. Até porque o Danilo Avelar é uma negociação de antes do Ronaldo. E a informação que tivemos é de que o Ronaldo vai avaliar todas as contratações que vierem daqui para frente. Todas as contratações que o Cruzeiro estava negociando antes da sua chegada. Ou seja, o Alisson vai para o São Paulo. O Dentinho é amigo do Ronaldo. Então pode continuar a negociação. Ele gosta do Dentinho. O Danilo Avelar nós não sabemos qual vai ser o posicionamento do novo dono do Cruzeiro. Se ele gosta ou não desta contratação. Então Danilo Avelar, mesmo que já tenha nas minutinhas lá, nos contratos, tudo bem encaminhado. Eu esperaria um pouco mais antes de cravar. Até porque Ronaldo chegou e as coisas podem mudar. As coisas podem tomar outros rumos nesta negociação. A torcida já se pronunciou. Não gosta. Por causa do extracampo do Danilo Avelar. Eu já falei para vocês. Eu não gosto, principalmente pelo futebol que o Danilo Avelar apresentou enquanto ele esteve dentro de campo. Mas se o Matos contratar, eu vou apoiar o projeto dele e também do Vanderlei do Ximburgo. Tenho certeza que os dois estão trabalhando juntos para a montagem de elenco para o ano que vem. Vamos aguardar e esperar para saber se este negócio vai realmente fechar. Presta atenção. Surgiu aí nos bastidores a possibilidade de Ronaldo Fenômeno transmitir os jogos do Cruzeiro, do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, nos canais oficiais. Ou seja, lá no próprio YouTube também teremos a possibilidade disso acontecer no Twitch. Acho que é assim que se fala, né? É um novo aplicativo de transmissão, de screaming, que está começando a fazer sucesso. E poderia acontecer no canal oficial do Ronaldo e também do Cruzeiro. Mas eu vou colocar aqui para vocês. A comentarista Marília Ruiz, da Band Esportes, comentou sobre o projeto a longo prazo de Ronaldo, à frente do Cruzeiro. Ela se destacou que a ideia é que o clube faça a transmissão de suas partidas em competições estaduais e nacionais. Palavras dela. Ele vai transmitir na TV Cruzeiro, o Campeonato Mineiro. Ele vai transmitir na TV Ronaldo, barra Cruzeiro, a Série B. Ele vai transmitir na TV Ronaldo, barra Cruzeiro, jogos do Cruzeiro na Copa do Brasil. Disse a comentarista. Só lembrando a vocês que em 2022 o Cruzeiro já terá as suas partidas do Campeonato Mineiro, sendo transmitidas pelo O Tempo, que fechou este acordo no final da temporada passada. Esta, no entanto, é uma informação que já havia sido divulgada há alguns dias, antes mesmo do clube ser vendido. Ou seja, tem um acordo com o pessoal do O Tempo e vai ter que ser cumprido. Cruzeiro, como quando for mandante, vai transmitir os seus jogos pelo portal do O Tempo, pelo canal do O Tempo. Até lá, nós teremos novas novidades. Eu acho que essa modernização pode sair ganhando, sim, a torcida do Cruzeiro. Até porque é mais fácil alguém ter um celular na mão do que uma televisão. Então, por exemplo, nós teríamos aí no canal do Cruzeiro a transmissão ao vivo e totalmente de graça para toda a torcida acompanhar. Acho um projeto muito ambicioso que pode trazer um retorno financeiro muito bacana para os cofres celestes. Vamos aguardar e esperar para saber se este projeto vai começar a ser utilizado lá para o meio do ano ou se já no início poderá ser utilizado. Seguinte na ação, ontem o atacante Wellington Nen se despediu da torcida do Cruzeiro. Falou que estava muito, muito feliz com o que viveu aqui na Toca da Raposa e lamentou que não houve a renovação de contrato. Para falar a verdade, ele cita de que o Cruzeiro e também os seus empresários não entraram em acordo. Ou seja, houve uma negociação para que a renovação de contrato do atacante Wellington Nen acontecesse. Pelo menos foi o que deu a entender. Porque a gente pensou que o Cruzeiro nem sequer iria procurar o Wellington Nen para buscar a renovação de contrato. Mas foi como ele falou, não houve um acordo entre as partes. Ou seja, houve uma negociação, então houve uma tentativa do Cruzeiro de tentar renovar o contrato do Wellington Nen. Não sei quais foram os modos apresentados pelo empresário do jogador e nem sei quais foram os modos apresentados pela diretoria do Cruzeiro. Mas certo é que ele não fica no Cruzeiro. Desejamos tudo de bom para o Wellington Nen e que ele consiga recuperar a melhor forma física. Uma forma física que ele já conseguiu dar uma melhorada muito grande aqui no Cruzeiro. Mas quem sabe aí na próxima equipe que ele vá, ele consiga ser titular absoluto e atuar sempre os 90 minutos. Então é isso família, desde já agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, claro, não se esqueça de deixarem o seu gostei e de fazer parte da nossa família aqui no nosso canal do YouTube. E claro, se vocês ainda não conhecem o nosso Instagram, fiquem à vontade, o conteúdo é feito para vocês. Tem coisa que eu não posso postar aqui que eu posto lá, então não perca a oportunidade. Camarote Esportivo 3.0. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!